E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, MW2, nosso mordo no ofé. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como liberar as armas e as camuflagens, né? A gente teve várias mudanças aí de codes anteriores e tá surgindo muita dúvida da galera. Eu quero deixar isso aqui documentado no canal. Sei que muita gente não vai assistir porque é um vídeo com muita explicação, mas cara, eu quero deixar aqui documentado no canal pra galera que tiver dúvida. Eu mando assistir esse vídeo. Vamos lá, aqui em armamentos e a gente vai falar sobre a liberação das armas primeiro, tá? Aqui no MW2 a gente tem família de armas, né? Que eles chamam aqui, carinhosamente, de plataforma. Então eu vou falar família, tá? Pra ficar mais fácil o entendimento de vocês, mas é a plataforma. Justamente aqui, bem aqui em cima, ó, tá mostrando a plataforma da Kastovia. A Kastovia é a K47. Vou apertar aqui o V no PC. No console tem o seu comando aqui, ele aparece aqui, ó, o comando que você vai utilizar, tá? Mas no PC é o V. Pode ver, olha o tamanho dessa família de AK. A gente começa com AK. É claro que AK vai liberar a Kastovia 762. Eu vou falar o nome dentro do jogo pra ficar mais fácil, tá? A Kastovia, ela vai liberar num determinado level que você tiver aqui no seu personagem. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, achei aqui, ó, level 23. Você vai liberar o fuzil de assalto Kastovia 762. Liberando o Kastovia, cara, você vai ter que jogar com ele, upar ele bastante, pra conseguir liberar. Aqui, ó, level 10. Você vai ter que chegar a level 10 pra liberar a outra arma Kastovia 545. Você só consegue jogar com a Kastovia 545 jogando com a Kastovia 762 level 10. Chegou a level 10, você vai liberar a 545. E aí, jogando com a 545, quando você chegar a level 13, você vai jogar com a 74U, tá? Isso tudo na família da Kastovia. E aí, ah, Red, eu quero jogar com essa Vazneve aqui, 9K. Você vai ter que jogar com a Kastov 74U pra chegar a level 15. E aí, libera essa daqui. Vai ter que jogar com essa daqui. Aí, no level 14, você vai liberar a Miniback, que é a Bison, né? E é isso, cara. Jogando com a AK também, no level 16, você vai liberar a RPK. Como que eu faço pra saber, por exemplo, qual arma eu tenho que jogar? Cara, é muito simples. Você vem aqui no armeiro, por exemplo... É... Deixa eu ver. Acho que eu tenho uma alg aqui, ó. Essa alg, você vem aqui na árvore dela. Você pode ver que tem outras armas. E aparece bloqueado. Tá vendo aqui embaixo da arma? Aparece bloqueado. E é muito fácil, cara. Tem até pistola também, ó. A X13. É porque eu tenho essa versão aqui, impacto lateral. Ela já vem liberada pra mim. Mas a X13, você só consegue liberar jogando com a X12. Vai aparecer bloqueado pra você. Tá vendo aqui, ó. Base bloqueada. E aí, você aperta o V no PC. Eu não sei qual que vai ser o... É o mesmo comando aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Plataforma da arma. Bem lá em cima. Aqui, ó. Quando tiver bloqueado, o jogo mesmo vai te habilitar essa opção. Você vê aqui, plataforma de arma. E aí, você já sabe que debaixo aqui da arma tem um level. Então, é só ver com calma. Eu achei muito fácil. Eu já liberei, inclusive... Já liberei da família da SCAR. Já liberei quase todos. Falta só da AK. Que é gigante, né? São cinco armas que a gente tem que liberar. Tem da pistola. Tem a Lachman também, cara. A Lachman, justamente pra você liberar a sub da Lachman, é bem grande. Aqui é bem diferente, ó. Aqui você vai ter uma árvore pra cima, uma pra baixo. Aí, a de baixo vai ter pra cima também e pra baixo. Então, repara nisso aqui, ó. Pra jogar com a RAP H, você vai ter que ter a Lachman 556, level 12. Inclusive, a Lachman sub também é level 12. Então, ó que maneiro. Você vai chegar a level 12 dessa arma e vai desbloquear duas. Muito bacana. Essa aqui já é mais complicada, ó. Pra liberar a LMS, você vai ter que ter a Lachman 762 com level 16. Então, reparem isso. Essa informaçãozinha de plataforma é a família das armas. É assim que você desbloqueia as armas no MW2, cara. Eu, particularmente, não gostei desse esquema. Tô demorando muito pra liberar as armas. Se a arma já tivesse liberada, eu conseguiria pegar as camuflagens. E falando em camuflagem, já vamos entrar aqui na parte de camuflagem. Eu vou pegar a M4, que eu tenho a lopada level máximo. Fica mais fácil da gente entender, tá bom? Vamos nas camuflagens. Gente, eu vou usar a M4 aqui como base. Eu tirei minha webcam só pra vocês terem uma visão mais fácil sobre a camuflagem, né? Não atrapalhar o vídeo. Você vai ter, basicamente, que upar a arma. No MW2, agora, a gente não tem mais 10 desafios diferentes. Você tem que fazer um monte de acrobacia pra liberar as camuflagens. São 4 camuflagens básicas e 4 camuflagens de maestria. As camuflagens de maestria são aquela gold platina, entendeu? Tem aqui a subatômica. Então, são camuflagens... As camuflagens secretas viraram camuflagens de maestria. E agora, todas as armas que você consegue colocar acessório, por exemplo, lente, coronha, são 4 camuflagens básicas. Você completando essas camuflagens, por exemplo, essa daqui, ó. A primeira, eu posso usar em todas as armas que eu quiser, liberando essas camuflagens básicas. É muito bom. Mais de 180 camuflagens, cara. Muito bom. Aqui, ó. Vou colocar aqui na direita. Olha isso. Olha quanta camuflagem você vai poder utilizar nas suas armas. Inclusive, aqui, ó. Eu liberei essa daqui. Eu posso botar minha M4 verde, cara. Isso é muito bacana, né, cara? Então, eu vou voltar aqui. As camuflagens básicas. Então, você basicamente vai ter que culpar a arma. Chegando a um determinado nível da arma, você vai liberar o desafio da camuflagem. Antes, a gente fazia o quê? A gente liberava a camuflagem. A gente vai liberar o desafio da camuflagem. A gente faz o desafio da camuflagem. Aí, sim, vai liberar a camuflagem pra gente. Pode ver aqui que eu fiz 50 kills com a M4. Liberei a camuflagem. O outro desafio, 50 baixas mirando com a M4. Faltam 10. Eu tenho que fazer isso daí pra liberar esta camuflagem. E aí, fazendo esses quatro desafios, que inclusive são desafios diferentes pra cada arma, tá? É claro que alguns desafios vão se repetir, mas tem muita diversidade de desafios. Completando os quatro básicos, a gente vai liberar o desafio do gold, tá? Não vai liberar a camuflagem gold, porque nos códigos antigos, quando a gente liberava as camuflagens básicas, a gente liberava já a camuflagem do ouro, né? Então, dessa vez, a gente vai liberar desafios. E aí, concluindo esse desafio do ouro, a gente vai conseguir realmente a camuflagem ouro, tá? E aí, a gente vai pro platina. Pra platina, você vai ter que fazer pra cada arma e fazer todas as classes da arma, né? Quando você pegar todos os golds, por exemplo, todos os rifles de assalto, que a M4 tá dentro dessa categoria, vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, aqui a categoria de fuzis de assalto. M4, TAC, Kastov, Lachman, tem a CTB-556, M16, Kastov-741 e a Kastov-545. Então, você vai ter que liberar ouro em todas essas armas, e é claro, né, isso é básico de todos os codes, pra liberar aqui o desafio, isso é bem importante, da platina, tá? E aí, completando o desafio da platina, você vai ter a camuflagem platina pra sua arma. E aí, tem subatômica, você vai ter que fazer o mesmo processo que você fez com a platina, vai ter que pegar platina em todas as classes, gold em todas as armas, 51 armas. Se no futuro eles lançarem mais armas, e vão lançar com certeza, a gente vai precisar pegar só 51 gold, e aí pegar a platina também, em todas as classes, e aí vai pra liberar o desafio da subatômica, a gente vai ter que fazer o desafio da subatômica. Lembrando que a gente vai ter que fazer o desafio da subatômica pra todas as armas, tá? Não vai liberar direto, não. Depois que você pegar a subatômica, você vai ganhar a Oreo automaticamente, e isso você vai ter que fazer em todas as armas, tá? E tem todos esses desafios aqui, cara, muito, muito bacana. É muito maneiro, é muita camuflagem, cara. Mais de 180, inclusive essa daqui, ó. Você tem que fazer 30 baixas de bruxos, né? Deitado, né? Usando a FSS Honeycating, né? É só você passar o cursor em cima que ele já te diz qual desafio você tem que fazer pra liberar essa camuflagem. Mas, basicamente é isso. Quatro camuflagens básicas, você vai ter que fazer os desafios dela, vai ter que upar a arma primeiro, né? Primeiro você vai ter que upar a arma. Faz os quatro camuflagens básicas, né? Os desafios. Vai liberar o desafio da Gold, e aí fazendo o desafio da Gold, fazendo Gold em todas as classes, Platina, depois de Platina, vem a subatômica e depois a Oreo, que é a camuflagem secreta, como se fosse a Dark Matter, né? Então é isso. Espero que tenham curtido. Esse vídeo ficou muito teórico. Desculpa aí se ficou meio sonolento, mas eu queria deixar registrado, porque é uma mudança grande no COD, e de repente tem muita gente nova que chegando no COD e não manja nada do game. Espero que tenham curtido. Não esquece o gostei. Comenta aí o que vocês acharam. E é isso. Quer ajudar o canal? Compartilha o vídeo. Se inscreve, ativa o sininho. Vai ter muito conteúdo de MW2 no canal, curtindo demais o game. Valeu, Enozes. Fui! Tchau, 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 tchau.